A gente passou o resto do voo sem saber se a barata a qualquer momento ia cair na nossa cabeça ou não. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós temos uma nova história de perrengue. Como vocês sabem, eu sempre faço vídeos sobre a Índia. Aliás, se você também é um apaixonado pela Índia, não deixe de se inscrever aqui no canal e já ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos porque toda semana temos três vídeos diferentes. E já aproveita para me seguir lá no Instagram, Letícia na Índia, e acompanhar o conteúdo por lá também. Só que hoje a nossa história não é na Índia. Ela começa na Índia, mas ela termina em outro lugar. E é uma história muito especial porque foi uma viagem muito legal que eu e o Pi fizemos juntos. Qual será o país que nós visitamos que gerou tanta história assim para contar aqui no YouTube? Pois esse país é um pequenino país no norte da África chamado Tunísia. Quem aí já ouviu falar na Tunísia? Eu vou mostrar para vocês no mapa aonde ela fica. Vamos lá? Aqui, como vocês podem ver, bem pequenininho fica a Tunísia entre a Argélia e a Líbia, logo do outro lado do Mediterrâneo, ali perto da Itália. Pois nós estávamos na Índia, fizemos um voo com escala na Itália e fomos parar na Tunísia. Mas por que, afinal de contas, nós fomos para a Tunísia? Pois eu tenho um amigo muito querido do coração, ele é alemão, mas a família dele é tunisiana. E ele se casou na Tunísia e nos convidou para o casamento. Obviamente, a gente não podia deixar de ir e conhecer esse país tão fantástico. O nosso perrengue e a nossa enorme aventura pela Tunísia começa logo no aeroporto de Delhi, assim que nós estávamos embarcando. Na hora que o Pi foi carimbar o passaporte para sair da Índia, o oficial da imigração indiana perguntou para ele, aonde você está indo? E ele falou Tunísia. O oficial nunca tinha ouvido falar em Tunísia. Ele perguntou, Indonésia? Aí o Pi falou, não, Tunísia. Aí ele respondeu, isso é um país? Gente, o oficial teve que sair do posto dele e ir verificar se indianos precisavam de visto para Tunísia ou não. Esse era um lugar que, de fato, existia. Para nossa sorte, indianos não precisam de visto para Tunísia, então não tivemos muitos problemas ali. E o Pi embarcou e foi tudo normal. Até que nós fizemos a conexão na Itália. Nunca mais na minha vida eu vou pegar esse diacho dessa companhia aérea. O voo inteiro foi muito ruim. E assim que nós chegamos na Itália, descemos do avião e haviam alguns fiscais ali da imigração italiana. Eles olharam para a minha cara, não falaram nada, eu continuei andando, entrei no ônibus para ir até dentro do aeroporto e o Pi estava logo atrás de mim. A hora que eles olharam para a cara do Pi, eles barraram ele na mesma hora e começaram a fazer mil perguntas. Eu comecei a ver que alguma coisa estava acontecendo com ele, saí do ônibus e voltei até onde ele estava. Aí os fiscais simplesmente olharam para mim, ah, ele está com você? Sim, ele está comigo. Ah, tá bom, pode ir. E esse foi um dos primeiros episódios de xenofobia que eu passei junto com o Pi, aonde eu senti a desvantagem que ele tinha por ser indiano, porque, afinal de contas, o cara simplesmente olhou para mim, não perguntou de onde eu era, deixou eu passar, mas ele viu o Pi chegando lá e começou a fazer um monte de perguntas, até que ele finalmente liberou o Pi quando viu que estava comigo e isso é um senhor de um absurdo. Mas tudo bem, o vídeo de hoje é para a gente dar risada, então não vou ficar falando aqui as coisas revoltantes. Enfim, pegamos o segundo voo, chegamos na Tunísia e fomos até a nossa acomodação que ficava em uma cidade muito fofa, chamada Sid Boussaide, que fica na beira do Mediterrâneo e assim como Santorini, na Grécia, tem todas as suas casinhas em tons de branco e azul e é um lugar muito gracinha, gente, eu recomendo demais. Passamos os primeiros dias numa boa, fomos no casamento, que foi muito legal, adorei rever o meu amigo, foi uma experiência muito bacana, a noiva dele é uma graça. E aí nós seguimos para a capital, Tunis, aonde ficamos em um Airbnb que fica dentro da Medina de Tunis. Também foi uma experiência muito legal, tirando a parte aonde eu tinha muita certeza, eu tinha certeza absoluta que eu ia me entupir de comer comida árabe, porque eu amo comida árabe e a comida da Tunísia, na verdade, não tem nada a ver com comida árabe. Eu fiquei super frustrada e eu tomei, não... Não tem nada a ver, gente, nada a ver. Se vocês estão pensando em ir para a Tunísia achando que vocês vão comer um monte de quibe, um monte de kafta, esfirra, tabule, todas essas coisas, não tem. Ahahahah! Enfim, quando nós estávamos pesquisando sobre a Tunísia, ao montar o nosso roteiro de viagem antes de a gente ir e tudo mais, eu descobri que no país existe o deserto do Saara bem ali ao sul do país. Como a Tunísia não é um país muito grande, eu pensei, poxa, que demais se a gente pudesse conhecer o deserto do Saara. E lá foi a Letícia na internet em busca de informações como ficar no deserto do Saara, na Tunísia, o que tem para fazer por lá e tipos de acomodação. E eis que surge ali, linda e maravilhosa, na minha frente, uma opção no Airbnb para você ficar em uma acomodação que era dentro de uma caverna. E eu, que gosto do rolê diferentão, das coisas diferentonas, pensei, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu não posso deixar de ficar numa caverna na Tunísia. afinal, por que não, não é mesmo? O que acontece é que o lugar da tal da caverna era, como vocês podem imaginar, bastante isolado e isso ia demandar aí uma certa logística da nossa parte. Mas afinal, tudo bem, porque quem nunca sonhou em ficar em uma caverna proglodita, não é mesmo? Pois bem, depois do casamento, nós pegamos um voo até a cidade de Tozã, que fica no sul do país, onde nós faríamos uns passeios e de lá, a gente pegaria outros tipos de transporte até a cidade da tão sonhada caverna da Letícia. Quem aí ficaria numa caverna agora, assim? Para um pouco aí o vídeo e me responde aqui nos comentários se você ficaria em uma caverna na Tunísia, sim ou não. Pois bem, no dia de pegar o voo para a cidade de Tozã, nós pegamos uma companhia aérea estatal da Tunísia, que é muito famosa pelos aparentes atrasos nos voos. Vários tunisianos que nós conhecemos falaram que, olha, os voos dessa companhia aérea sempre atrasam, então se preparem para isso. Dito e feito. Chegamos no aeroporto, o voo estava atrasado em mais ou menos umas quatro horas, ficamos lá no aeroporto sem ter nada para fazer, a não ser esperar. E isso deu uma lascada em todos os nossos planos dos dias seguintes, por quê? A Tunísia é um país bastante pequeno e como vocês podem imaginar, não tem muitas informações na internet a respeito de passeios, de guias turísticos, de coisas para fazer e a maioria das informações são ou em árabe ou em francês. E basicamente, as informações na internet diziam que o ideal era você fechar os passeios no deserto do Saara quando você já estivesse naquela cidade de Tozor e você procurasse realmente as agências com os passeios turísticos locais. Beleza, era para a gente ter chegado no final da tarde, eu já havia pesquisado que as agências ficavam abertas até a noite, então a ideia era que nós chegaríamos, compraríamos os passeios para fazermos a partir da manhã seguinte. Só que como o nosso voo atrasou, nós chegamos na cidade meia-noite quando tudo já estava fechado e não tivemos outra opção a não ser ir fechar os passeios realmente na manhã do dia seguinte e é aí que começa o grande momento aonde a gente tomou no... Hoje eu estou bem besterenta, né? Vocês viram. Bom, primeiro que Tuzor realmente é uma cidade bastante isolada no meio do deserto, eu vou ver se eu consigo achar uma foto do posto de gasolina para vocês verem aqui, vou colocar aqui em cima. Temos lá os postos de gasolina improvisados, as tamareiras por todas as partes, ruas um pouco isoladas com bastante areia por todos os cantos. Nessa região do deserto do Saara na Tunísia, as cidades são um pouco isoladas umas das outras e não existem muitas opções opções de meio de transporte por ali. Então, para você ir de uma cidade até outra, ou você pega um trem que também não tem a melhor das reputações ali, ou você pega uma espécie de táxi compartilhado que são vans que vão parando no meio do caminho, as pessoas sobem e descem aonde elas precisam descer. E beleza, chegamos lá para fazer o passeio e descobrimos que, na verdade, os táxis compartilhados saem de Tosor para as outras cidades apenas no período da manhã. Eu achava que seria super possível nós pegarmos eles ali no metade para o final da tarde e isso não acontece e essa informação eu não encontrei em lugar nenhum da internet antes da nossa viagem e aí quando nós descobrimos isso já era tarde demais então ao invés de pegar um táxi compartilhado e economizar uma bela de uma grana a gente teve que pagar um motorista particular para nos levar de Tosor até a próxima cidade. Passeio pelas dunas e nos oásis foi muito legal, foi uma experiência muito maravilhosa eu me senti praticamente o pequeno príncipe ali no deserto falando sobre os oásis e a beleza do deserto e não sei o que e eu achei muito legal apesar dos pesares e enfim no final da tarde nós gastamos ali né uma graninha para a gente conseguir ir até outra cidade porque afinal de contas a minha estadia já estava paga no Airbnb da caverna e aquilo não era reembolsado que beleza né chegamos na segunda cidade que ficava no meio do caminho e de lá que nós precisaríamos ir para a cidade da caverna gente essa viagem teve muitos pitstops ali e nós passamos a noite em um hotel que mais parecia assim um paraíso no meio do deserto porque era um hotel super turístico super confortável no meio do nada mas o hotel era super confortável e deu um alívio muito grande especialmente depois do bendito voo que nós pegamos até Tuzor que eu esqueci de falar para vocês mas além de voo ter atrasado muitas horas aquele avião era uma bela de uma porcaria gente eu sei que eu estava dormindo assim eu estava sentada aqui o pi do meu lado eu estava assim dormindo no ombro dele quando de repente ele solta um grito do meu lado uma barata gente tinha uma barata dentro do avião mas não é que ela estava assim cara ela estava bem em cima da nossa cabeça passando aqui em cima sabe aquele tem uma abertura ali do ar condicionado e a barata estava perambulando ali e aí ele entrou ali dentro e sumiu e a gente passou o resto do voo sem saber se a barata a qualquer momento ia cair na nossa cabeça ou não ai meu Deus gente é cada ideia enfim no dia seguinte nós estávamos ali bem do lado das dunas de areia do deserto de Saara o que acontece é que esse hotel por ficar literalmente na beira do deserto do Saara era bastante isolado do restante da cidade e quem disse que passava táxi em lugar algum o hotel obviamente estava tentando cobrar uma fortuna pelo táxi e aí nós pensamos não então nós decidimos que era conveniente simplesmente sair andando no meio de uma cidade que fica no meio do deserto embaixo daquele sol embaixo daquele calor tamareira pra um lado tamareira pro outro lado areia pro outro lado e a gente ali andando tentando achar um táxi chegamos ali em um lugar onde tinham alguns táxis e começamos a negociar o valor eventualmente o cara falou ok eu vou buscar vocês no horário x tomamos banho ficamos esperando quem disse que o bendito apareceu não apareceu ninguém e aquelas alturas nós já tínhamos feito o check out então estávamos com as malas todas prontas e aí resolvemos mais uma vez sair andando pelo meio da rua da cidade onde não passava uma alma viva no meio do deserto do Saara com a mala na mão dessa vez arrastando a mala de rodinhas ali pelo chão em busca de uma alma muito caridosa que pudéssemos ajudar eventualmente chegamos em um ponto da cidade a pé onde tinham várias agências de viagem que queriam literalmente nos extorquir para nos levar até a cidade da caverna e para nosso azar como a maioria dos turistas naquela região são europeus então o preço de tudo é negociado em euros agora vocês imaginam para o nosso bolsinho indiano e o nosso bolsinho brasileiro a dor que é no coração você ter que pagar por um transporte de centenas de euros gente não ia rolar né aí enfim foi um perrengue gigantesco a gente conseguir uma pessoa que falasse inglês ou francês porque lá no sul do país as pessoas falam mais árabe ficamos brigando para encontrar alguém que um ou falasse inglês ou falasse francês e dois tivesse um precinho muito legal para nos levar até a próxima cidade eventualmente nós encontramos um motorista que é um anjo da guarda chamado Feth vou colocar o contato dele no facebook aqui embaixo caso algum de vocês algum dia pense em viajar para Tunísia não hesitem em contratar o Feth porque ele é muito gente boa ele fala só francês e eu consegui me virar com ele ali no meu francês que estava bastante enferrujado mas deu tudo certo no fim das contas e o Feth nos levou até a cidade de Shenimi aonde estava o bendito do hotel das cavernas e nós conseguimos ver um set de filmagens do filme Star Wars cenas de um dos filmes mais antigos do Star Wars foram filmadas naquela região e os sets de filmagem existem até hoje e nós no meio do caminho paramos para visitar depois de parar por vários lugares no meio do caminho nós chegamos lá quando já era noite e nós vimos que de fato não existe nenhum meio de transporte dentro daquela vila porque a vila está toda montanha acima pois chegamos no bendito do Airbnb e fomos para o nosso quarto que estava encrustado dentro da caverna não era nada muito luxuoso mas eu simplesmente queria ter aquela experiência e eu já tinha ido para uma vila muito isolada na Índia onde eu vi o céu mais estrelado da minha vida então eu estava na expectativa de que não haveria nenhuma luz em volta e a gente teria uma noite muito linda sob o céu estrelado e maravilhoso e foi exatamente isso o que aconteceu e conseguimos tirar essa foto aqui maravilhosa isso é uma coisa tão linda que eu não sei nem explicar então apesar de todo o perrengue valeu cada minuto da nossa saída até a bendita caverna do Airbnb na Tunísia e graças a Deus como eu falei para vocês que o motorista Feth era um anjo ele concordou em voltar até a casa dele na outra cidade que ficava várias horas de distância e ir de novo nos buscar na manhã do dia seguinte então ele deixou a gente ali voltou para a casa dele dirigiu horas de novo para ir buscar a gente e nos levar de volta até a capital do país Tunis porque era o nosso último dia de viagem e na outra manhã nós voltaríamos para a Índia para o nosso imenso alívio o Feth de fato apareceu para nos buscar na manhã seguinte porque nós não sabíamos se ele iria desistir como o outro motorista já que o lugar era bastante longe mas ele foi muito querido e de fato ele nos buscou e acabamos tendo que desembolsar uma quantia bastante razoável de dinheiro então por causa daquele primeiro voo que tinha barata dentro que atrasou várias horas nós chegamos atrasados na primeira cidade não conseguimos fechar o passeio a tempo e isso gerou um efeito em cascata aonde atrasou o nosso itinerário dos próximos dias de viagem e não tivemos outra opção a não ser pagar por um motorista para que a gente pudesse voltar para casa o último ponto dessa viagem que na verdade foi uma surpresa muito boa é que na Tunísia existe o segundo maior anfiteatro romano do mundo ele só perde para o Coliseu que fica em Roma e ele está muitíssimo bem preservado na cidadezinha de El Jem então nós saímos ali do sul do país e entre o sul da Tunísia e a capital Tunis é uma viagem ali de mais ou menos seis horas de carro no meio do caminho paramos rapidinho para visitarmos o anfiteatro logo antes dele fechar conseguimos tirar umas fotos muito legais e voltamos para a capital aonde pegamos o nosso voo de volta para a Índia uff até cansei de contar essa história ai gente eu invento cada uma e depois na hora que eu estou lá eu penso nossa que ideia boa hein Letícia lascou de novo no meio de um outro país que você não sabe nada a respeito então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje espero que vocês tenham gostado de conhecer a Tunísia comigo vocês podem ver que as fotos são maravilhosas é um país que merece muito ser visitado com certeza adicionem a Tunísia na lista de desejos de viagem de vocês um beijo para todo mundo e até a próxima história de perrengue a Tunísia